A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós no estudo da obra de André Luiz e estamos no livro Evolução em Dois Mundos, trazido através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O nosso capítulo é o 14, que vem falando sobre a questão da simbiose. E ele hoje vai entrar no sub-item que ele intitulou Simbiose Útil. E ele começa dizendo assim, revisemos assim a simbiose entre os vegetais. Como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as ifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhe no interior certos apêndices, equivalendo a complicado austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. Então vamos lá, o cogumelo, ele se intromete nas células das algas, cria filamento e suga. Suga o quê? Aqueles elementos que a alga conseguiu, aquela energia, através da fotossíntese. Então vamos começar a pensar nessa questão da retirada da energia, da retirada da nutrição. Sempre a gente fixa esse aspecto, meus amigos, porque a gente tinha uma expressão muito antiga que as avós, as bisavós traziam quando a gente estava não querendo comer por alguma questão nossa, ou por questão de estudo, ou às vezes até por questão de trabalho, querendo sair. E a avózinha falava assim, saco vazio não fica de pé. Então essa questão da nutrição, ela é muito importante para a nossa reflexão. Já que, como espíritos, estudando as questões atinentes ao perispírito, a gente sabe que não é só aquela comida que eu ingiro tradicionalmente pela boca, através do processo digestivo, mas existem outras formas em que eu me alimento. E será que a gente está atento realmente a esse tipo de nutrição, que às vezes até nós engolimos sem pensar, sem digerir, sem mastigar? E ele continua a nos explicar. O cogumelo empalma-lhe a existência. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda da água e dele recolhe por absorção permanente água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Então ele está observando aqui que um dá alguma coisa e recebe alguma coisa, mas vale para os dois, é mútuo, é recíproco. Daí ele colocar o título de simbiose útil, o subtítulo de simbiose útil. E continua ele. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que, se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro, contá-lo comum, pelo fenômeno da parabiose. O que é isso? União natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma água, alga, desculpe, pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto, quando uma espécie micológica se sucede à outra. E aí a gente começa a ver a beleza da evolução, né, da cogumelo. Quando a gente abre assim, quantos cogumelos, quantas espécies? E até dificuldade, né, que é um alimento bom, mas tem que haver a separação certinho, daqueles que são comestíveis e daqueles que não são. E muitas vezes o leigo não consegue fazer essa separação. Só especialista mesmo, porque ele vai lá certinho para organizar, separar, selecionar, tudo isso. E ele continua falando assim, julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas. E aí vamos já ver certinho o que é criptogâmica. Referente ao vegetal que não se reproduz por meio de flores e que tem os órgãos reprodutivos imperceptíveis a olho nu. Compreende as águas, as algas, fungos, ervas rasteiras e samambaias. Então, os líquens, eles não estão nessa situação, porque o líquen é um vegetal formado pela íntima associação de uma alga verde ou azul com fungo, gogumelo, superior. A alga fica dentro do talo, formando uma camada verde. Essa associação constitui exemplo de perfeita simbiose, em que a alga fornece matéria orgânica ao fungo. E este fornece sais minerais e umidade à alga. Essa troca, essa simbiose fantástica que ele vem estudando para a gente aqui. Então, se achava que o fungo, ele não tinha esse tipo de reprodução, órgão de reprodutores que pudesse ser vista a olho nu. Mas, Schwendenner inculbiu-se de salientar-lhe a existência complexa. E Bonnet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivá-los à simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes, cultura essa, que iniciada no século XX, somente nos tempos últimos, logrou pleno êxito. Evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precário. Outro exemplo de agregação da mesma natureza, vamos encontrar em certas plantas leguminosas, que guardam em seus tubérculos, e que os pontos ainda são importantes de todos os elementos interessados. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto